Música Projeto do SESC Piracicaba com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho, o Trajetórias homenageia personalidades piracicabanas que contribuíram ativamente com o desenvolvimento cultural da cidade. Na edição de hoje, o encontro é com a artista plástica e escritora Carmela Pereira, que fala um pouco da sua história, sua jornada profissional, além de fazer uma reflexão sobre a dimensão pública do envelhecimento. Esta ação faz parte do trabalho social com idosos do SESC São Paulo, uma atividade de educação não formal que visa valorizar e incluir o cidadão idoso. É difícil definir Carmela Pereira, assim como é difícil definir qualquer pessoa que assumiu a responsabilidade pela própria vida, pelo próprio destino e decidiu ser ela mesma. Quando Carmela descobriu que nasceu para ser ela mesma, a coisa mais inusitada aconteceu. Teve que se construir passo a passo. Desde o começo, porque não havia nada pronto em sua vida que a pudesse servir como ponto de partida, além das grandes referências morais e espirituais que costumam nortear a humanidade e que deveriam ser assimiladas logo na infância com a família, valores que ela assimilou profundamente. Diante de tantas questões que lhe foram apresentadas, ou que ela mesma se apresentou, a força da natureza, a força da vontade, a força dos espíritos, a força de Deus, a força de sua imaginação, forças que vinham de todos os campos da sensibilidade. Enfim, ela entendeu que deveria se definir enquanto forma e conteúdo. Desse cadinho repleto de possibilidades, surgiu o mundo imaginário de Carmela Pereira, a arte de Carmela Pereira. Digo, Carmela Pereira não é fácil de ser decifrada. Também, por que decifrar Carmela se ela faz questão de se reinventar todos os dias? A reinvenção que ela transmite em seu trabalho, em suas manifestações, um complexo de valores que funde o folclore brasileiro, a religião africana, a organização cristã que procura dar sentido lógico à nossa vida física, emocional e espiritual, funde suas loucuras e toda a experiência que acumulou ao longo de tantos e tantos anos de vida. É essa mulher, nascida na roça, descendente de escravos, que já falou com o vento, com o Deus, com D maiúsculo, e até com o Saci Pereira, para tentar entender o que precisaria fazer para se programar para o futuro, um futuro que se revelou em forma de arte, de obstinação e de sonhos, sonhos carmelísticos. É essa mulher, com esse futuro que está aqui em nossa frente e que vai nos contar a sua verdadeira história. Obrigada. Carmela, a primeira pergunta, num momento desse, é tentar encontrar a raiz, onde tudo começou. Conte para nós, então, como que você se conheceu, quando você se percebeu naquele mundo rural, naquele mundo de muitas festas, naquele mundo encantado da criança Carmela Pereira? Eu tenho muitas coisas para contar. Tenho, porque quando eu era criança, a gente morava lá pelas bandas do Monte Alegre, num sítio da minha avó, Beba, chamado Rio Acima. A gente corria nos goiabais, corria atrás das borboletas azuis, brincava no pomar, nadava no rio, pescava. A gente não tinha preocupação com água, porque a natureza era pródiga para nós. Nem com luz, não tinha rádio, não tinha geladeira, não tinha televisão, mas a gente era tão feliz, porque a gente tinha uma família. E a raiz da felicidade não é o dinheiro. Não é possuir bens, carro, coisas boas, sapatos, roupas. É ter a família. Até hoje, eu me lembro das festas que vovó punha lá no... Convidava todos os filhos, netos e bisnetos. E a gente dançava a noite inteira, levantava até poeira no chão. A gente não tinha sapato. Carmela, essa matraca, ela chama festa? Chão. Então toca aí, vamos ver se funciona mesmo. Olha, por favor, ela é barulhenta, hein? Quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E essas festas iam até o sol raiar. A gente tinha batata doce, tinha pipoca, amendoim torrado. Não é que nem as festas de hoje, que é coxinha. Não sei mais o que, um monte de coisa. Nossa senhora, mas era uma felicidade. Todo mundo se respeitava, todo mundo brincava. Carmela, você era... Fala um pouco dos seus pais. Seus pais eram trabalhadores da roça também? Eu sou neta de escravos. E meus pais eram lavradores. De que região da cidade? Lá mesmo, no sítio. Então, esse sítio ficava em que região? Ali em Monte Alegre. Monte Alegre. Monte Alegre. Hoje em dia é a Copersuca, né? A gente... Meu pai morreu muito cedo. Ele morreu com 51 anos. Naquele tempo era pouco. Ainda hoje, né? Quando um homem, a mulher perde um marido de 51 anos, arranca até os cabelos, porque está novo ainda, né? Na verdade. Então, a gente levava uma vida gostosa, por causa que a gente cortava cana, plantava milho, feijão, mandioca, inham, batata, mas a gente não se importava, não. A gente não tinha sapato, andava de pé no chão, né? E a vida lá na roça era assim, né? Quando eu tinha a festa de São João, reunia todo mundo, os vizinhos vinham para o sítio, né? Você foi educada, então, pelos seus avós, praticamente. É, eu morava mais na casa da minha avó do que na casa da minha mãe, porque eu sempre fui muito chatinha, sabe? Então, minha mãe tinha muita paciência comigo. E depois eu tinha... Eu gritava muito de dor de cabeça e dor de ouvido. E daí a minha avó falou, deixa ela aqui comigo. Um dia a minha avó olhou a minha cabeça e falou, vou fazer uma cirurgia, não sei. Aí eu falei, não, eu não entendia nada daqui. Aí deram um banho bem bonito, neninho, gostoso, e eu chorando de dor de cabeça. E ela fez a cirurgia na minha cabeça. Tem um sinal até hoje, ela tirou três berne da minha cabeça. Não, assim, não morri. Se fosse, eu tinha morrido. E você estava com quantos anos nessa... Nessa época eu estava com cinco anos. Cinco anos. E você, então, era uma menina que estava se preparando para pensar na vida. Estava ali, divertindo mesmo com o que Deus dava. E o primeiro serviço da gente era buscar água na mina, encher as tuias. Buscar lenha no mato, encher lá o outro lado de lenha. E levar comida para os meus irmãos na roça. Mas, gente, a gente não sabe o que o mundo nos prepara, o que a vida nos prepara. Primeiro foi pai. Depois foi uns par de primo, tudo novo. Depois, mãe. E a gente ficou sem ninguém. Mas antes da minha mãe morrer, eu preciso falar do saci, rapaz. Então, a questão é assim. O saci, ele surge na sua vida ou você que foi atrás do saci? Não, senhor. Não é bem assim, não. Qual é a história? Quando eu estava com seis anos, meu pai ainda era vivo. E daí a gente ia já naquela pré-escola, né? Para aprender alguma coisa. Lá mesmo na coluna? Lá no Comendador Morganto, que é dono do Monte Alegre. Ele já está lá. Ele era um homem italiano bom mesmo. E daí, quando eu fui para a escola, eu ainda ia olhando para o chão, porque eu sou detalhista. Eu não posso ver nada fora do lugar. Aí eu via os sinais dos pés da... Como é que fala aquela aqui? Fala fogo apagou. Rolinha. Os sinais dos pezinhos da rolinha. Parecia que ela dançava assim. E eu acompanhava aqueles... Passava um de charrete, outro de trole. Tinha lugar para... Podia dar uma carona para a gente, mas fazia de pique. Passava fazendo aquele poeirão e ainda gritava... Ei! Lambi pó! Nossa senhora! Mas tudo isso... A gente era criança. A gente não ficava com raiva, nem brigava, nem nada. E foi nesse... Nesse trajetório, eu fui... Aprendei. Na hora que eu ia voltando... Era final de tarde? Era meio-dia. Meio-dia? É. A gente andava hora e meia para chegar na escola e hora e meia para voltar. A gente tinha vezes que quando ia voltar, a gente punha ouvido no chão. A gente era que nem índio. Escutava. Ah, nós não vamos andar ligeiro, não. Por quê? Porque a vovó está socando arroz. Eu não quero socar arroz, não. E a gente ficava fazendo o arno meio de cabinho, chupando cana. Mas ok. E era boa a vida da gente. A gente não tinha riqueza. A roupa da gente era feita de saco. Hoje em dia eu tenho dois, três e cinco. Nossa, eu nunca pensei que ia ter vestido bom, sapato bom. E a gente vivia. E nessa volta foi que, antes de eu ir, minha mãe falou, olha, você quer ficar rica? Eu falei, quem não quer não, mãe? Eu era meninona assim. Aí ela falou assim, então, o dia que você encontrar o saci, você fala para ele tudo o que você quer na vida. Eu falei, mas saci existe? Mas meus pais contavam muitos casos, muitas coisas. E contavam muito a história do saci. Eu falei, ai mãe, então eu vou idear bastante. Não é pensar, não. Naquele tempo a gente falava, é idear mesmo. Eu vou idear bastante, mas vou pedir tanta coisa que ele vai ficar até louco. Louco, tanto que eu vou pedir. Aí eu fui para a escola. Na hora que eu voltei, foi que eu vi ele. Ele estava longe, perto? As canas, tudo plantadinha, estava desse tamanho. Com as mãos, com aquelas folhas verdes levantadas para o céu. E a gente olhava para um lado, olhava para o outro. Vocês conhecem esse cupinzeiro que tem essa uva? De barro. O saci estava sentado em cima de um daquele lá. Eu falei, nossa, quem que eu estou vendo? É o saci. Aí eu gritei. Depois tem que tocar para ele. Saci! 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 Mas aí você fez um monte de pedido para o saci. Pega aí! Você me chamou? Chamei, saci! Adão de setão! Ele estava em cima do cupinzeiro. Nossa, tem saci na parada. Eu estou aqui, Carmela Pereira. Mas você falou tanto, 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 que eu já não aguentava mais ouvir você me pedir as coisas. Você se lembra de mim? Sim, me lembro, seu saci. Você lembra do que eu te pedi? Posso falar? Nossa, vai ser uma lista enorme. Vocês vão ficar duas horas ouvindo o que ela pediu. E diga, diga então. Diga. Eu quero ser lavadeira, passadeira, cozinheira, eu quero ser artista, eu quero tocar piano, eu quero ter piano, eu quero lavar, passar, eu quero... Meu Deus do céu, eu não acabei ainda, eu quero ser enfermeira médica, eu quero ser querida, paparicada. E o quê? E o marido? Você também me pediu um marido? Eu pedi, mas o que adiantou? Você veio hoje e ele já morreu? Ah, borrão! Ah, eu sei. Sabe o que aconteceu? Ah, e outra coisa. Você andou falando umas coisas que não é verdade. É, não pode falar que eu moro no gominho do bambu. Mas, saci... Eu moro é no cupinzeiro. No cupinzeiro. A senhora tá rindo do quê? Por quê? A senhora mora no cupinzeiro também? Pode continuar, viu? É pra dar essa informação. A minha mãe falou que você nasce do gombo do bambu. Não nasce... Ah, não sei. Esse negócio de nascimento não é comigo. Eu só sei que eu moro no cupinzeiro. E tem mais. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Sim. Você me pediu, me pediu, me pediu, me pediu. Quero ser cozinheira, quero ser lavadeira, quero ser escritora, quero... E conseguiu, não conseguiu? Olha, falar pra vocês aqui presente. Eu vi o saci. E eu consegui tudo o que eu pedi. Só faltou uma coisa, hein, saci? Mas eu vou falar no fim. No fim? Mas então fique sabendo. Eu vim aqui porque se você conseguiu tudo o que me pediu, agora é minha hora. Eu que vim cobrar. É! Vim cobrar. Ó, eu vou falar. Eu vou falar. Eu não ia falar, mas vou falar. Posso falar? Posso falar? Você ganhou prêmios. Ganhei. Me deve. É meu. Você foi lavadeira? Fui. Me deve. É meu. Você é escritora? Sim. Então vamos fechar o assunto. E tem mais. Tô um monte de gente pra ser testemunha. Vocês ouviram ela dizer. Ó, virou tudo isso. Graças ao quê? Ao pedido pro saci. Então me deve. E tem mais. Agora vamos falar. Eu quero a chácara. A chácara. É. E aquele livro que você não publicou? Ah, mas... Por que não me pagou? Por que não me pagou? Por isso que não publicou. Se tivesse me pago, teria publicado. Hum, e tem mais. E o sítio da Copersucé? É. Lembra? Ah, não é minha curva, não. Não é? E quem é, então, Carmelho? Dos meus irmãos mais velhos. Me conte. Que depois que papai e mãe morreram, puseram eu no asilo de Orfus Coração de Maria, nossa mãe, e quem criou eu foi as freiras. E o que eu não sabia, aprendi lá. E você já tinha dado os dons aqui pra mim. E depois? Eles venderam o sítio e falaram que eu não fazia parte da família. Venderam o sítio? É. Quer dizer que eu não vou mais levar o sítio da Copersucé. É tristeza em dobro. Mas, tirando o sítio, as outras coisas eu quero levar. E como está cheio de testemunha, tem que assinar o papelzinho. Não faz essa carinha, não. Que aqui com o saci não tem nada de bobo. É tudo assinadinho, bonitinho. Eu vou levar. Se eu não levar, nem a entrevista vai acabar. Pode escolher. Não sei se a senhora lembra daquela tática, mas se pedir, se a pessoa subiar, o saci sai da jogada. É. É mesmo. Acho que eu vou pedir pro auditorio inteirinho subiar, pra você sumir. Olá, saci! Tchau, saci! Tchau, saci! Tchau, saci! É, é, é. Viu, mas, Carmela, o saci, então, de fato, ele norteou a sua vida. É verdade isso. Ele está fazendo uma ensinação bacana, mas procede? Porque minha mãe falava que o que você tiver de sonhos e desejos, o querer é poder. E você tem que sempre conscientizar que é vencedor. Que você vai vencer todos os obstáculos pra conseguir aquilo que você quer. Então, tá certo, eu era criança. Eu tive várias pessoas que, de tudo que eu fui e sou, eu aprendi com outras pessoas. Mas eu fui tudo isso. Lavadeira, passadeira, cozinheira. Fui diarista. Eu tive carro já. Eu tinha um jipão quando eu era... Olha só, achei. É. A primeira coisa que eu atropelei foi a vassoura de uma varrezeia. E a vida continuou a mesma coisa. Conheci várias pessoas quando eu fui escritora que me deu apoio, né? Viu, Camela? Mas antes disso, você passou por uma formação religiosa. Conte um pouco como foi esse período. Foi difícil pra você viver num orfanato? Era um orfanato, não é? É, um orfanato. Como que era o nome? É. É aqui na Rua Boa Morte, 1955, de Mamãe Cecília. Ela vai ser a primeira santa do Brasil. Piracicabana. Ela é... Ela que fez a congregação das Irmãs Franciscanas. E eu fui colocada lá pelo comendador Morgante da usina Monte Alegre. porque quando ficamos sem pai, sem mãe, meu avô morreu. Minha avó ficou muito idosa porque ela morreu com 103 anos. Então, a filha dela tomou conta dela. E nós ficamos muito abandonados. Aí ele tirou nós da fazenda. Não da fazenda dele, do sítio da minha avó. E ele era provedor do asilo de órfãos. e putou ali. Foi difícil. Porque a vida da criança é tolida. Não tem aquela liberdade que é ser criada com o pai e com a mãe. Tanto é que eu vou contar um episódio que foi para Roma. Para a mamãe Cecília ser canonizada. Quando eu cheguei lá no asilo, a primeira coisa, eles cortavam o cabelo deixar no osso mesmo, para não pegar piolho. Porque antigamente, agora não sei se tem muito piolho, mas antigamente as crianças pegavam muito piolho. Depois, as roupas, a gente usava o que o povo desse e ajudava o asilo. Tinha vezes que a gente punha os dois pés esquerdos, um vermelho e outro preto, mas para não ficar de pé no chão, para não ficar doente. E daí eu ganhei uma saia lá. A saia era azul e a brusa branca. Que hoje em dia eu acho um absurdo criança que vai na escola não usar o uniforme para distinguir de outras pessoas. É para marcar. Essa aqui é uma estudante. a estudante tinha que usar mesmo o uniforme para todo mundo saber e respeitar aquela criança sabendo o que é estudante. Mas quando vai com o imbigo de fora, a costa de fora, a perna de fora, ninguém sabe se é estudante. Então, acabam acontecendo coisas desagradáveis. E daí lá eu ganhei a saia azul e tinha um buraquinho assim. Aí eu... Criança é criança, gente. A gente fala isso hoje em dia, mas criança é criança. Eu enfiei o dedo assim no buraquinho da saia e fazia assim. É lógico que o buraquinho ficou maior, né? Aí a irmã Sofia veio e falou assim, o que você está fazendo? Nada. Não é assim que criança faz? Nada. Está fazendo arte e está falando que não é nada. Aí ela falou, deixa eu ver, tira a mão daí. Eu tirei a mão, ela viu o buraco. Ela falou, venha comigo. Você vai costurar esse buraco. Eu sou costureira também, né? Aí, nesse tempo, minha mãe ensinava a nós colocar remendo e tudo. Aí eu costurei o buraquinho tudo direitinho. Aí ela pegou e falou assim, você, quando eu deu a saia para você vestir, ela tinha o buraco? Ela tinha o buraco? Eu falei, tinha, mas... Ela falou, mas não estava desse tamanho. Estava? Falei, não estava. Então, estica a mão. Tomei 12 palmatórias na mão. Minha mão incha até hoje. seis aqui, seis aqui, seis aqui. Que antigamente era assim. Hoje em dia, a criança responde, não obedece, mas antigamente não tinha esse negócio de gritar com o pai, com a mãe, não. Era na palmatória mesmo. E daí eu chorei muito, mas como eu tinha perdido meus pais e meus avós, então eu não comia. Eu sou ruim de comer até hoje. Aí, quando eu fiquei doente, as freiras não sabiam o que fazer, porque é do governo, né? Que toma a parte mais pesada para ajudar quem ajuda a criançada, né? Aí eu não comia, fiquei muito doente. Aí mamãe Cecília ficou preocupada, porque se morresse uma criança na escola, ainda hoje, tanto é que quando acontece briga na porta da escola, estando do portão para fora, eles não têm nem responsabilidade. Os pais não sabem que é isso, mas eles têm sim. Enquanto tiveram as adjacências, também é a responsabilidade da escola. Aí, a mãe Ana mandou, a outra feira que estava no lugar de mãe, a gente falava mãe Ana. A mãe Ana pegou e levou. Eu para a mamãe Cecília, porque eu estava muito debilitada. Aí chegou lá, a mamãe Cecília estava numa cadeira de balanço, com cobertura assim, e a gente tinha um pouco de medo, né? Bela, senhora já. Aí ela falou, venha cá, minha filha. Eu fui. Aí ela pegou, me abraçou assim, falou assim, por que você não quer comer? Aí eu falei, porque eu enfiei o dedo no buraquinho da saia, e a irmã Sofia deu doze bolachas na minha mão. Ela falou, mas não pode fazer isso. Você estava estragando mais a saia. Aí ela botou eu no colo dela, me deu um abraço. Aí eu falei, é, mas sabe por que que ela bateu de mim? Mamãe Cecília ficou quieta. Aí eu falei, ela bateu de mim porque ela não é minha mãe. A minha mãe jamais bateria na minha mão. Aí ela me deu um abraço e falou, mas eu estou no lugar da sua mãe. Eu estou aqui, minha filha. Peço, não faça mais isso. E foi o que aconteceu. Porque hoje em dia, se a gente souber educar bem os filhos, eles serão o futuro nosso, numa doença, numa velhice. Mas se a gente deixar os filhos fazerem o que querem, nunca vai servir para os pais. Viu, Carmela? Mas você se tornou artista, foi ali mesmo. Foi ali. Você fez o que você queria. Fiz. Quando cheguei... E aí, o serviço para as pessoas negras era lavar colher, catar feijão, tirar a sujeira, porque hoje em dia vem tudo limpo para o supermercado. Antigamente, era pedra desse tamanho, assim, dentro do feijão, para ficar mais pesado. É. E daí, eu estava com nove anos. e eu trabalhava já na cozinha. Lá. Tinha que levantar cedo, acender fogão de lenha. Hoje em dia tem fogão a gás. É só tu que está aqui. Lá está... É tudo diferente. Aí, quando eu estava lá na cozinha, lá das feiras, com nove anos, veio a irmã Maria da Grória. e falou para mim assim, vai ter um concurso. Falei, mas concurso do quê? Desenho. Aquele que for mais bem feito vai ganhar um saquinho de bala desse tamanho nosso, assim, um saquinho de bala. Para nós que éramos órfãos, nós éramos 102 meninas que não tinham pai nem mãe. Não porque os pais tivessem fugido com outra, não. Eles tinham morrido. Deu a peste negra, matou muita gente aqui em Piracicá. Vocês não eram nem... Muitos daqui não eram nem nascidos. Aí, pegou e eu falei, ah, eu vou ganhar esse preto. Por quê? Eu falei, um saquinho de bala, a gente não comia doce quase. O doce lá era, de vez em quando, uma banana ou uma laranja, né? Ou então, a gente punha a mão assim, os usineiros mandavam açúcar mascavo, sabe? E a gente ganhava um pelote de açúcar mascavo. Era uma delícia, nossa senhora. Era uma festa. E o que você desenhou para ganhar esse concurso? Aí eu desenhei. Tinha uma janela com raio de luz, uma menina de mão posta e uma cruz assim, a menina olhando para a cruz. Quando foi no dia do concurso que vai ganhar o prêmio, terceiro lugar. Não era eu. Segundo lugar. Acho que não vai ser dessa vez. Aí quando falou o primeiro lugar, eu tinha nove anos. Primeiro lugar. Carmela Pereira. Meu amor de Deus. Eu virei um cisco, eu dançava, eu pulava, eu gritava. sabe por que que eu gritava? Eu criava o saquinho de bala. De alegria. Ganhei o saquinho de bala. Eu falava assim, escondi o saquinho de bala, não ia dar para ninguém. só dei para essa minha irmã, coitada, que nós duas estava junto. Ela foi para o asilo com um ano e sete meses. Era pequenininho. E, Carmela, depois, nesse processo aí, você engrenou mesmo no mundo da produção artística, começou a desenvolver. Meu filho, se eu fosse contar minha história, nós não saíamos. eu imagino. Aí a gente ficou lá, né? Eu fazia, a irmã Maria da Glória incentivava, tinha gente que jogava. Até hoje, gente, se tem coisa que não serve, manda lá para o brechó, as freiras, opa, tinha aquela, uns baralhinhos que era a garça, era um monte de bicho e a gente tinha que copiar. e eu fiz muito isso quando era criança. E daí, lá eu aprendi a ler, escrever, lavar, passar, cozinhar, acender fogo, apagar fogo, fazer café, não sei mais o quê. Ai, meu Deus do céu! Trabalhei bastante mesmo. E daí, quando eu saí de lá, eu já era mulher feita, com 14 para 15 anos. Mas, só que a minha irmã tirou dali e botou no outro asilo que vai até os 18 em São Paulo. Depois de lá, elas não queriam nem que a gente dormisse na casa dela. Botou nas casas de família para dormir. E essa vida foi com 22 anos eu conheci meu falecido. Ele gostou dele, eu gostei dele. Ele gostou de mim. Aí eu tive a minha filha, com 54 anos a minha filha. Mas o Saci teve coragem de matar meu marido. Camela, no mundo da arte naif que você ingressa, você é descoberta aqui no Sesc. Sim, mas eu mesmo assim, eu continuei pintando, porque o engenheiro da Alfa Laval, eu sempre trabalhei em casas riquíssimas, que acho que era para mim, porque eu pedi para ser rica também. É que o Saci não deixou acabar de falar, mas... eu trabalhei para o Hermílio de Moraes, Maria Helena Rodrigues Alves, um monte de gente, o dono do Leite Mococa, a dona do Leite Ninho, eu trabalhei em casas ricas, 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 ricas. Eu continuei pintando. Paralelamente? Paralelo, lá em casa, eu fui ajuntando. Aí quando me descobriram que eu já tinha 110 quadros. que foi que eu entrei no SESC, porque estava velha já, né? E quem descobriu você no SESC? Foi o José Maria Ferreira. E o que ele disse na hora que viu o seu trabalho? Aí eu vim aqui, o doutor lá falou assim, eu fui e falei, doutor, estou com a dor aqui. Ele falou, nossa, está com o coração fraco? Eu falei, não estou não, doutor, é dor mesmo. Aí quando chegou lá na hora do exame, ele falou assim, você não pode mais fazer esforço, né? E quantos anos? 55 anos. Aí ele pegou e falou assim, olha, daí você vai para o SESC na terceira idade. Mas eu continuei trabalhando, de cozinheira. Aqui eu trabalhei para os Bendaçole, para os Monfrinato, para os Didine, tudo gente da sociedade. Aí quando acaba, eu peguei e falei, mas o que eu vou fazer, doutor? Ele falou, você sabe que você está ficando velha? Eu falei, não estou não, eu estou moça ainda. Eu não quero nunca me admitir que estou velha. Aí foi que eu vi o processo, que chegou aqui, tinha uma mulher que ensinava desenho chamada Lourdes. E daí ela falou, porque na hora de fazer a inscrição aqui, você tem que falar o que você vai fazer. Se é ginástica, se é natação, se é isso, se é aquilo. Eu falei, não quero nada disso, porque o médico disse que não posso fazer correria. Aí eu fui fazer desenho com essa mulher. Aí quando chegou, eu olhava aquelas pessoas medindo isso, medindo aquilo. Ai, me deu um nervoso. Eu falei, eu não quero isso, eu sei fazer melhor do que isso, sem precisar medir. Aí ela falou assim, então, você chamou o nascimento de José Maria Teixeira, Ferreira. Aí ele veio e falou assim, sabe, eu não acredito, você está falando que sabe, você sempre trabalhou de doméstica? Eu falei, é, mas vocês sabem, nem toda doméstica é burra, eu sou muito inteligente. Falei para ele. Aí ele falou, então traga dois quadros. Aí eu trouxe, eu trouxe um Cristo numa tábua assim, tenho até hoje. E uma, uma cesta de papulas vermelhas. Quando ele olhou o quadro, ele falou, Virgem Maria, foi você que pintou ou você comprou isso? Aí eu falei, não, eu que pintei. Aí ele falou, o nascimento, falou, é um diamante bruto. Aí foi que eu entrei, eu tive a primeira exposição, minha casa não tinha, era de chão de terra, vocês não sabem, sabe o que é chão de terra, né? Não tinha nada. E aí foi que eu fui, com o dinheiro, fui melhorando. Do Bienal Naif? Do Bienal. Organizado pelo Sesc. 91, né? E de lá pra cá ganhou muito pra ele. Aí não, não parei mais até hoje. Na música, você também fez alguma coisa, parece que você fez um hino pro Zumbi dos Palmares. Ah, eu fiz um hino, a falecida Eva, da Consciência Negra, falou que tinha que ter o hino, né? E ela falou, eu não sei fazer, dona Carmela, eu estava com uma exposição no Shopping Piracicaba. Aí eu falei pra ela, onde você vai? Eu vou ir falar com a Luísa lá, pra dar o espaço pra nós aqui. Falei, quando você voltar, o hino vai estar pronto. Canta esse hino, Eva Maris. Então, vamos cantar o hino do jeito que eu compus. É o Zumbi dos Palmares. Eu já fui menino, fui poeta alevino, e nadei num rio chamado Paixão. Mas quando nasci, estremeci, pois senti na pele o que sou, e vivi da vida o desamor. Mas não me desesperei, pois já não sou mais acorrentado, mas da vida me senti escravo, em um porão tumbeiro, e já ao lado. Este meu canto tem todo desencanto, de quem nasceu e não viveu. Adeus, Zumbi dos Palmares, Deus em todos os altares, que a África não viu, não conheceu. Esta minha luta, é luta sua, escravos somos, pobres e iguais, não temos pátria ou guarida, somos párias desta vida, de sofrimentos infernais. A vida vai passando, o mundo vai girando, todos os dias são iguais, e o negro vai rolando, rolando junto com os demais. Este meu canto tem todo desencanto, de quem nasceu e não viveu. Adeus, Zumbi dos Palmares, Deus em todos os altares, que a África não viu, não conheceu. A África não viu, Amém. Eu já fui menino, fui poeta, alegria, e nadei em um banho chamado Paixão. Mas eu nasci, estressei, pois senti na pele o que sou, e vivi da vida um desamor. Mas não me desesperei, pois já não sou mais aportado, mas da vida me senti um escravo, e um corão do meu enjolado. Este meu ano tem todo desencanto de quem nasceu e não viveu. Adeus, libido, os palmares, Deus em todos os altas, que a África não viu e não conheceu. Amém. 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 E daqui para cima, eu pedi a Deus. É que não deu para me falar tudo, porque se eu fosse nada, eu ia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira. Porque eu pedi, tem uma canção de Nossa Senhora que fala assim, um pedacinho, Virgem Santa é imaculada, conservai imaculada, a minha alma juvenil. Então eu não vou envelhecer daqui para cima, é só daqui para baixo. O que você pede, você vai conseguir. Eu tive ameaça de infarto, por isso que eu manco, ficou sequela nas pernas aqui. E é que nem o doutor falou, você tem que dar graças a Deus. Porque com a idade que eu estou, tem gente que está em uma cama, em uma cadeira de roda, né? Então, graças a Deus, eu ainda estou andando. E você teria algum conselho? Normalmente, conselho, todo mundo tem, dos bons. Para o pessoal que está na mesma fase da vida. Na mesma fase da vida, é nunca entregar os pontos, né? Sempre conscientizar e acreditar que a velhice existe. porque quando o doutor Jarbas falou para mim que eu estava velha, ele falou, vá na sua casa e olhe no espelho. Eu falei, como eu trabalhei 36 anos doméstico, não tinha nem tempo de olhar no espelho. Aí eu fui olhar, sabe? Falei, veja, Maria, mas não é que eu estou mesmo, velha? Doeu, cara? Nossa! Porque a velhice, ela não marca hora, nem hora, nem minuto, nem tempo. Um dia você vai olhar, é um fiozinho de cabelo aqui, quem é homem, começa aqui. Fica pouca telha, né? E daí a gente não acredita. A gente, o ser humano, no geral, ele não acredita que ele vai ficar velho. Ele corre, ele nada, vai para a piscina, bebe uísque, cerveja, não sei mais o quê. E não é. A velhice, muitas vezes você está se sentindo bem aqui. Daqui a pouco você anda ali, você já sente uma dor aqui, outra ali, e assim vai. É a velhice. A velhice chega. Mas se a gente viver com Deus, respeitando o próximo, trabalhando, comendo só o suor do seu rosto, porque eu quero ir lá no Capitólio, lá do Congresso de Dirma, mas eu não quero ir de mão banana. Gostaria de ir lá com o cacete, para ver se alguém, pelo menos, falar, não, eu fiz coisa errada. O pior é mentir. Mentir. Ninguém pode mentir. A mentira tem que ser desse tamanhinho assim, não presta. Mas não presta mesmo. Porque Deus falou, não existe segredo que fique encoberto para sempre. Tudo é descoberto, seja o que for. Então, nós vamos descobrir mais um segredo. Você fez uma última pedida para o Saci. E você não contou para nós. Se ele estiver aí, eu estou roubada. O que você pediu para o Saci, Carmela? Olha, eu, o último pedido, eu não enxergo. vai pagar? Não pode falar, acho que ele escondeu no escuro, faz de quanto que eu não enxergo. Aí eu pedi que eu quero ser querida, amada, reconhecida, paparicada, respeitada, eterna, que meu nome seja lembrado por gerações. Então, eu vou fazer muita coisa para meu nome ser lembrado. Eu quero ser eterna. Querida, amada, paparicada, eu já sou, né? Então, falta só isso. Mas para isso, eu tenho que morrer, eu não quero morrer já. Então, existe uma esperança precisa. Ainda existe. Existe, porque eu aprendi, eu fiz um curso na Seixonoia que diz, se você acredita naquilo que você quer, você vai conseguir. Então, eu acredito. Legal. Carmela, para encerrar essa nossa conversa, nós vamos ouvir uma música bacana do grupo formado pelo Marco Abreu, que é o Hino da Negritude, do professor Eduardo da Silva. Tudo bem. É um prazer. Vocês gostaram do hino a zumbi? Ai, que lindo. A gente até chora um pouco, né? Aí está a vida do nego inteirinho, desde que saiu lá da África, no porão tumbeiro, até os dias de hoje. Porque nós não pedimos para vir para cá, não, gente. Nós somos trazidos. Então, nós somos párias. Se eu for para a África, agora é capaz de nego jogar no mar, porque eu não sei nem sei falar o dialeto, para começar. E eu não sou, eu sou miscigenada, porque tem muita mistura, né? Viu, Carmela, é até interessante, eu vou recuperar, como eu comecei a apresentar você, eu falei, Carmela Pereira. E isso faz sentido, não faz? Faz. Só minha avó que me chamava. Meu nome em africano é Carmela. É muito bonito meu nome. Parece que eu estou vendo aquela velhinha de cabelo branco, gritando na beira do poço, Carmela. O coração chega e esfremete. Minha avó. Agora, até a turma, um dia foi lá, veio casa, que está alugar, que se eu sabia, chama a dona Carmela, moça. Chama a Carmela. Eu falei assim, Carmela? É? É uma italiana. Falei, Jesus, que é outro. Eu estava lidando na terra, porque quem é lavrador é até o fim da vida. Eu tenho um monte de vasos. Alguém precisar de muda, de jambo, acerola, pitanga, uva japonesa, abacate, tudo desse tamanho. Eu vou ter que desfazer porque o médico disse que não posso fazer muito esforço. Aí eu fui, falei para a moça, estava cheia de terra, toda suja, sabe? Eu estava lidando na terra. Aí eu fui, o que você quer, moça? É, mas eu quero falar com a dona. Eu falei, como é que chama a dona? Eu pensei, vai vir, é alguma pessoa, que está procurando, não é? É Carmela. Eu falei, é, mas Carmela sou eu. Ela olhou para mim e falou, então não quero mais. É. Dez, PARA AMBELIA, Obrigado. Obrigado. Bom, encerramos então mais um encontro do projeto Trajetórias. Obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo. Obrigado. 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 Chegamos ao final de mais essa edição do Especiais TV USP e agradecemos a sua parceria. Lembramos que você também é parte desse projeto. Envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões e comentários a esse ou a qualquer outro programa da nossa grade usando nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. Acompanhe nosso trabalho, compartilhe, curta, comente. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.